Um pouquinho aqui, aí, tá beleza, mais um pouquinho aqui. Ô chefe! Oi! O que que é isso aí? Tá fazendo culinária aqui na Marcinaria? Culinária? Ah! É, não deixa de ser uma receita, não é verdade? Eu sou o Vinícius Murilo e começa agora a websérie Hitsin. Roda a vinheta! Olá, meus amigos marceneiros, mais uma vez estamos nos encontrando aqui na webséries da Hitsin. E olha lá, hein, galera? Cadê a inscrição do nosso canal? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu like e fique ligado nas webséries da Hitsin falando hoje de Greenplack. Exatamente. Pessoal, você que vem acompanhando as webséries, já sacou. Se não sacou, volta lá, veja as webséries da Greenplack que eu gravei, ok? Bem, você acompanhou nos vídeos o processo produtivo, né, do MDF da Greenplack, né? Mas hoje eu vou falar ele da minha maneira, da maneira que a gente fala de marceneiro pra marceneiro. Um bate-papo de marceneiro pra marceneiro, ok? Pessoal, aqui eu tenho, tá, a tora do eucalipto, ok? Tiramos aí um pedacinho da tora e vocês podem reparar que nessa borda aqui, ó, nós temos a casca do eucalipto, tá ok? E aí nós temos aqui um vidrinho onde a gente tem a casca sílica, ok? Tá vendo aqui, pessoal? Eu vou pegar um pouquinho pra gente ver aqui na mão, que nada mais é do que essa parte da tora toda retirada no processo de fabricação. E aí, dando esse conteúdo aqui, ó, dando este conteúdo. Vou pegar aqui um pedaço bem grande aqui, ai que maravilha. Olha aqui, pessoal. Isso aqui nada mais é do que a casca, né, retirada da tora. E aí, pessoal, o que o pessoal da Greenplack faz com essa casca, né, com essa sílica? Dentro dessa casca aqui tem a sílica, tá? E a sílica é um composto mineral que é usado na fabricação de vidro, galera. E também em algumas partes de indústrias, né? No caso de fundição, ok? Então, veja, ele tem um composto abrasivo muito grande, fazendo com que sua ferramenta, o seu disco de serra, seja desgastado em excesso. Por causa deste carinha aqui, ó. Que, no caso da Greenplack, é retirado no processo de fabricação. E aí, Vinícius, o que que faz com essa sílica aqui? Joga no lixo? Negativo. A Greenplack tem uma responsabilidade socioambiental. Então, o que que ela faz? Ela pega este composto aqui e gera biomassa, fazendo com que a energia deste produto se reverta no processo da fabricação, esquentando as caldeiras para o próximo processo, que é transformar a tora em pequenos pedaços, se tornando, então, cavacos. Esses cavacos, galera, precisa ser seco, ok? E aí, a energia que é gerada da biomassa da casca é seco os cavacos, esses pequenos pedacinhos aqui de eucalipto genuíno. Tanto é que a Greenplack tem a cor genuína do eucalipto, não é verdade? Muito bem, isso aqui é triturado, né? Depois que transformou a tora em cavaco, o cavaco é triturado novamente. Sabe aquela coisa quando você vai lá no açougue e pede aquele acém e pede para passar duas vezes na máquina para ficar bem moidinho? É exatamente a mesma coisa. Vai moer esse cavaco até ele se tornar fibra. E essas fibras têm que ser bem sequinhas, ok? E aí, é usada de novo a energia dessa biomassa, né? Que é a retirada da casca, para gerar calor, vapor, para secar, então, as fibras novamente. E aí, eu tenho este resultado aqui, galera. Olha aí, ó. Eu tenho esse resultado, a cor genuína do eucalipto. Essas fibras, elas passam por um processo de prensa contínua, como foi visto nos vídeos, né? Transformando, então, nas chapas de MDF que a gente usa nos nossos móveis, que é o último aqui, ó. Que é o MDF, como você conhece, com a cor genuína, galera. Olha aí, ó. Então, esse é o processo de fabricação da Greenplack. Pega-se a tora, tira-se a casca, a casca é utilizada como biomassa para gerar calor na própria fábrica, é retirado o cavaco das toras, os cavacos são triturados, né? E formam-se as fibras, e das fibras se formam os colchões na prensa contínua, resultando no MDF. E aí, dele, vai para o móvel, não é verdade? Usar MDF da Greenplack na sua próxima obra é a sacada, porque sai a casca e entra a performance, não é verdade? Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu like e fique ligado nas próximas webséries da Rede Sim. Tchau, galera! Tchau, galera!